Olá pessoal, aqui é a Tami do blog Scrapbook by Tami e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o resultado do meu projeto do desafio surpresa que eu fiz em parceria com a Débora. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste esse vídeo aqui e eu vou deixar linkado para vocês, para vocês verem o sorteio que eu fiz e quais foram os itens que a Débora teve que usar no projeto dela. A Débora já postou o vídeo dela, então se você ainda não viu, vale super a pena ir lá no canal da Débora, que é o Scrapando, e você vai lá conferir o projeto que ela fez que ficou muito lindo. O meu projeto foi esse daqui, eu fiquei muito feliz com o resultado, era exatamente esse o projeto que eu estava em mente, assim, para poder fazer, e eu acabei testando uns produtinhos que eu comprei, que vocês vão ver no vídeo. Então, vamos para o passo a passo. Os cinco itens que a Débora sorteou para mim foram esses daqui, canetinhas, casca de lápis, textura, papel rendado e glossy accent ou relevo transparente. Como eu não tenho o glossy accent, eu vou usar o relevo transparente mesmo da Corfix, que eu adoro, e é bem fácil de encontrar aqui no Brasil. Para a tag, eu usei um papel de scrapbook, no tamanho de 9x21,5, aí eu cortei duas partes iguais, e eu vou colar uma na outra para dar um pouco mais de estrutura para a minha tag, já que ela vai ser bem grande. Aí, depois de colar uma na outra, eu vou fazer só uma leve marcação dobrando o papel, para saber até onde eu quero que corte, para ela ficar parecendo uma tag mesmo. Aí, eu coloco um papel para proteger a minha mesa e a minha base de corte, e com o estilete, eu corto a ponta do lápis, para poder tirar a casca e usar a parte que eu quero. E eu aponto duas vezes cada lápis. E eu não jogo esse grafite fora, eu deixo ali do ladinho, mas eu não uso a ponta, tá? Eu tiro e separo a ponta, e vou usar mesmo só esse restinho que sai na hora que a gente está apontando, sabe? Então, eu pego esse grafite e eu vou fazer um sombreado na minha tag, com todas as suas cores misturadas, porque eu quero dar um detalhe a mais. E em todo o papel de base da tag, eu faço a mesma coisa, e no final fica até parecendo uma flor ali, eu achei que ficou bem bonito. Aí, eu vou pegar um potinho, vou pegar também o pigmento violeta, e a pasta para modelagem na cor branquinha, assim, básica. E eu vou misturar os dois, e esse pigmento, ele é maravilhoso, porque ele é muito forte. Então, só um pouquinho, já deixou no tom que eu queria, que era esse lilás. E eu faço a textura na base da minha tag, usando esse stencil que eu mesma fiz, e eu adoro o desenho dele. Então, eu aproveito para usar ele aqui, e fazer um charme na minha base. E com essa textura ainda molhada, eu jogo o grafite do lápis, que ainda sobrou ali no cantinho. Então, eu jogo ali um pouquinho, para dar um charminho a mais, e um pouquinho mais de cor também. Agora, eu pego esse livro, que é o meu livro de rascunho e de testes, e com as canetinhas, que também é um dos itens obrigatórios desse desafio, eu começo a desenhar várias folhas nessa página de livro, e depois eu só recorto, para poder adicionar no meu projeto. E eu gostei bastante desse efeito. Mas antes de colar as minhas flores, e as minhas folhas, eu vou colar a toalhinha rendada na base, em cima da textura. Mas eu achei que ela estava muito branca, ela estava roubando muito a cena, sabe? Então, depois de colar, com aquele restinho de massa colorida, eu passei em cima da toalhinha, deu uma textura a mais nela, e deu uma apagadinha, o que eu gostei bastante. Ela está ali, você consegue ver os detalhes, mas ela não está chamando tanto a atenção quanto antes. E aí sim, com a cola branca, eu pego a casca de lápis e vou enrolando ela, para fazer no formato de flor. Vocês sabem que quando a cola branca seca, ela fica transparente, então é muito legal usar a cola branca aqui. Eu não quis usar nem a cola de silicone, nem a cola quente, de silicone quente, porque ela ia ficar aparecendo ali depois, e eu não queria isso. Então eu usei a cola branca mesmo, e com muita paciência, eu fui colocando ela ali, segurando um pouquinho, esperando a cola dar uma firmadinha nela, e coloquei as folhas também, e fiz a mesma coisa na parte de baixo. Como vocês viram, eu comprei aquele kit com três placas de folha de chipboard já recortada, então eu pego uma delas, e pego alguns arabescos assim, e bolinhas, para poder colorir, e esse é um jeito que eu gosto muito de usar, eu pego um pouquinho de pasta para modelagem, e você pode usar gesso também, ou tinta acrílica branca, para poder fazer um fundo nesse chipboard, e ele poder realçar a cor que você colocar em cima. Quando você passa só ele, parece que ele fica mais apagado, sabe? Aí quando você passa ele em cima de um fundo branco, ele realça a cor, ele fica mais bonito, então eu gostei bastante, e depois de fazer isso em todas as peças, eu passei um pouquinho desse pigmento em volta de toda a tag. Eu quero colocar um pouco mais de brilho aqui, tá? Eu acho que tá faltando um brilhozinho. Então, eu quero dar essa dica para vocês. Eu não sei se vocês já viram, as americanas usam muito aquele microbeads, eu acho que é assim que fala. Eu vou deixar aqui para vocês uma foto desse tal microbeads, que eu vejo elas usando muito, e que é muito caro, um potão é bem caro. Então, eu fui comprar esmalte esses dias, e eu vi esse potinho assim, com microbolinhas, por R$3,00 cada, mas só tinha nessas duas cores, e eu acho que é para fazer aquele efeito de caviar na unha, sabe? É bem legal. Mas, como eu não gosto dessas coisas na unha, eu resolvi comprar para usar no scrap. Então, eu vou dar um pouquinho de brilho com esse verde nas folhas, e é muito fácil de usar, apesar de ser R$3,00 um potinho desse tamanho, gente, isso vai render muito, porque você vai usar em detalhes só, tá? Você não vai encher o trabalho. Então, eu quero dar só um brilhozinho, assim, no centro das folhas. Pronto. Só que agora eu preciso de um papel limpo aqui embaixo. E com muito, mas muito cuidado, eu vou jogar só um pouquinho dessas bolinhas aqui, porque ela é muito pequenininha, gente. Ela é muito pequena, ela é muito delicada. Então, tem que ser bem delicada mesmo na hora de colocar. Dá até um medinho na hora de pôr. Já tem bolinha espalhada para todo o canto aqui. E como eu tenho um pouquinho desse marrom, eu vou jogar só um pouquinho no meio da flor. E agora, eu vou usar o relevo transparente, e eu vou passar ele em todas as peças de chipboard. E eu vou usar também esse Glimmer Glaze. Ele é um brilho, assim, meio perolado, que eu achei ele muito bonito. Eu passo também nas folhas, para dar um destaque, assim. E ele é bem parecido com a Wink of Stella. Ele dá um brilho, mas ele não apaga a cor de fundo, sabe? E eu respinguei também na tag e nos cantinhos, assim. E eu gostei bastante do brilho que ele deu. Agora, eu vou pegar a minha própria dial, para poder fazer o furo e colocar o ilhós na minha tag. Pego também um pedacinho de fita de gorgurão, passo pelo ilhós e dou um laço. E agora, eu estava pensando, o que mais eu posso colocar? Aí, eu peguei uma linha de costura. É uma linha simples de costura, gente. Não tem segredo nenhum. É uma linha na cor roxa. E eu coloco ela bem desajeitadinha, assim, ali no fundo. E pego também o meu título, que eu escrevi no rotulador. Eu escrevi três palavras. Inspire, crie e divirta-se. Que é exatamente essa a proposta desses desafios, dessas brincadeiras. Que vocês se inspirem nos nossos projetos. Que vocês criem também projetos com a cara de vocês. Com o seu gosto, com as cores que você mais gosta. E que, principalmente, você se divirta. Você se sinta bem fazendo isso. E a gente vai ficar muito feliz, né? E eu resolvi usar também essas flores lindas e delicadas da Bicho Grilo. Eles fazem apliques lindos, gente. Eu sou apaixonada nessas flores. E eu achei que ia dar uma delicadeza. Ia dar um ar, assim, de fofinho, sabe? E o que vocês acharam? Realmente deu esse ar de fofinho? Eu acho que deu um brilho, assim. E eu adorei essas flores da Bicho Grilo. Aí no meio das minhas flores de casca de lápis. Mas eu ainda tava achando que tava faltando alguma coisa. Então, olhando aqui na minha bolsinha. Eu achei esse estico ou lilás, gente. O brilho que tem esse negócio é, assim, fascinante. Eu adoro ele. E ele é na cor lilás. Que, nossa, casou super bem com a proposta do kit todinho. Então, pra fechar com chave de ouro. Eu tenho certeza que ele era o que faltava. Então, ele deu um brilho. Deu um glamour pra essa tag. E eu fiquei muito, mas muito feliz com o resultado desse projeto. Débora, eu espero muito que você goste, amiga. Eu fiz com todo carinho. E eu fiquei muito feliz com o resultado do desafio. Espero que venham muitos e muitos outros. Pra gente se divertir muito. Porque eu adoro participar desses desafios. Porque são sempre uma delícia. E desafio é aquela coisa, né? Ele instiga a gente a se desafiar mesmo. A poder testar mais coisas. E aí? Gostaram do passo a passo? Eu espero que sim. E que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se você teve alguma dúvida, é só você escrever aqui nos comentários que eu te respondo, tá? E se você gostou desse desafio, se você gostou desse projeto, clica aqui no gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E faz o seu projeto também, que a gente tá doida pra ver. Eu quero muito, muito, muito agradecer a Viviane Sarmento. Ela tem um canal aqui no YouTube. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela. Gente, a Vivi, ela também fez esse projeto aqui maravilhoso. Dessa página linda de Smash. Super romântica. Com os itens que a Débora sorteou pra eu fazer esse projeto aqui. Então é muito legal ver que com os mesmos itens, a gente fez projetos tão diferentes. Então vai lá no vídeo da Vivi. Deixa o seu gostei lá. Comenta no vídeo dela. Que eu tenho certeza que ela vai adorar. E agora eu desafio vocês que quiserem fazer esse projeto também. É só você montar qualquer projeto, qualquer tema. As cores que você escolher com esses itens aqui. Eu vou deixar aqui do ladinho as duas listas. Com os itens que eu sorteei pra Débora. E com os itens que a Débora sorteou pra eu fazer esse projeto aqui. E assim que você fizer o seu vídeo, Comenta aqui, deixando o link pra mim que eu vou ter o maior prazer em ver o seu vídeo. Em ver em como você pensou o seu projeto. E é claro, eu vou te fazer uma visita. Eu vou deixar o meu comentário e o meu joinha no seu vídeo. Então não deixe de participar. Se você participar, comenta aqui. Porque eu quero te fazer uma visita, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem o meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês querem ver mais e mais projetos surpresos. Porque ainda tem muitos itens. Deixa aqui nos comentários pra mim. Tânia, eu quero ver mais projetos como esse. Eu quero ver mais desafios como esse. Que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, tá bom? Então, a gente se vê ainda essa semana. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!